Mano, eu simplesmente virei o Homem-Aranha aqui no Minecraft, mano, você tem que deixar o like, olha, olha, agora eu vou me intelectualizar pra ali, ó, solta a teia, vai teia, vamos pra lá, mano, você tem que deixar muito like nesse vídeo porque tá muito legal isso aqui, véi. Antes de tudo, queria recomendar uma página pra você, Android U. Nessa página aqui, galera, vocês conseguem encontrar tudo relacionado ao Minecraft. Aqui tem addons, mods, texturas, várias coisas mesmo, tudo relacionado ao Minecraft você encontra aqui no Android U. Outra coisa interessante também, galera, é que aqui tem essas, pra vocês baixarem mais rápido aqui os arquivos e tudo mais, eu recomendo vocês estarem clicando aqui nessas buscas aqui, nesses nomes aqui e ficar pelo menos 3 segundos e depois voltar pro site que aí vocês vão tá conseguindo baixar mais rápido, véi, é uma coisa muito legal mesmo. Então, cara, essa aqui é uma página que o tia que recomenda demais, é Android U. É o primeiro link na descrição. E aí, galera, beleza, mano? Hoje eu vim trazer pra vocês, mano, um vídeo muito legal, deixa eu tentar tirar meu capacete aqui, minha máscara, né, pra... Agora vocês viram aí meu... minha identidade secreta, né, mano? Vocês viram aí o começo do vídeo, eu soltando uma teia muito legal e hoje eu vou mostrar pra vocês como virar o Homem-Aranha aqui no Minecraft P, galera, no Minecraft Pocket Edition. Eu tô aqui com o Bacon, tá? Ele falou que é pra vocês deixarem muito like nesse vídeo e também... Olha só a teia que eu coloquei nele aqui, ó, tá vendo? O laço é a teia que eu amarrei aqui porque aí ele não consegue se soltar. E eu tenho uma nova amiguinha ali também, né, um novo amigo, não sei direito dizer, mas vocês vão decidir o nome dele já, já. Mas antes, velho, eu quero falar o seguinte, galera, se vocês quiserem mais vídeos aí envolvendo super-heróis, né, até no Minecraft e tudo mais, no Minecraft de PC também e tudo mais, tipo assim, ah, como jogar, como jogar com o... sei lá, o Capitão América, vai. Ou então, tipo, como virar o Capitão América, como virar o Homem de Ferro, essas coisas sim, do Tua Estranha, essas coisas eu vou tá fazendo também, demorou? Então, comenta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de todos vocês, tá? E essa aqui, galera, vai ser... esse aqui, na verdade, vai ser o nosso novo mascote. Já temos o Bacon e agora vai ter um novo mascote aqui também, que é um boizinho, demorou? É um boizinho aqui, pá, e uma vaca, na verdade, né, só que ela é macho, ela é macho, é um boi, tá? É um boi mesmo. Então, mano, vocês vão comentar aí nos comentários o nome dele aqui, tá? Vamos ver o melhor nome, eu vou tá mostrando aqui depois aqui pra vocês o melhor nome, demorou? Então, é isso, mano, vamos lá, velho. Esse addon aqui, galera, foi criado pelo Nitek e, mano, tá muito épico. Olha só, já tô com a armadura aqui de ferro, né, do Homem de Ferro, tá muito louca mesmo, cara. E aqui são todas as outras armaduras aqui que são adicionadas, cara. Essas são as armaduras aí que realmente foram adicionadas aí nesse addon aqui, cara, que eu achei, mano, sinceramente, muito top mesmo, cara. Bom, vamos lá, galera, vamos mostrar primeiro aqui essa armadura, né, vamos começar com essa aqui que é de ferro, né, obviamente. Aqui, ó, galera, eu acho que essa daqui eu tô com a capacidade errada, deixa eu ver. Não, acho que... é, não sei, não sei, vamos lá, tá tudo bem, né? Bom, essa aqui é a armadura, galera, olha só que coisa legal, velho, fica bem bonitinha também aqui e tudo mais, demorou? E adicionada também outras coisas aqui também, como teias, né, que vocês vão ver daqui a pouco tudo aí. Mas olha só essa armadura aqui, depois comenta qual que você prefere, galera, qual armadura do Homem Aranha, quer dizer, qual roupa do Homem Aranha você prefere, tá, velho? Eu prefiro, mano, vamos ver qual que eu prefiro, pra ser sincero, mano, pra vocês, eu prefiro essa aqui preta, velho. Essa preta ou então a do clássico, né, a do clássico é a, mano, acho que eu gosto mais, amor. Eu vou tirar essa daqui agora e eu vou colocar aqui, deixa eu ver, cara, qual que eu vou colocar. Vamos colocar a do clássico aqui, vou colocar a do clássico, calma aí. Meu Deus, peguei. Oxe, meu Deus, calma aí, velho. Aí, galera, peguei e agora eu vou colocar aqui. Pá, pá, pá. Eu acho que esse aqui, não, mano, esse aqui não era o clássico não, galera. Mano, esse aqui não era o clássico, velho. Esse aqui, velho, é algum outro. Deixa eu só trocar aqui pra vocês verem. Ué, parece que tá igual, galera, ó. Parece que tá igual, mano, eu não entendi muito bem isso aqui não, velho. Tem parada errada aí, deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Mano, acabei de ver, galera, que deu uma bugada aqui na textura aqui desse Adam, demorou. Eu acho que é por causa da minha versão, que é beta e tudo mais. E a beta tá cheia de bugs mesmo. E, caraca, velho, olha o que eu achei aqui, mano. Olha que já foi spawnado aqui um Homem-Aranha e um Zumbi, velho. Caramba, nossa, mano, metade aranha e metade zumbi, que top, mano. Enfim, deu uma bugada aqui, mas até essa aí na versão de vocês que talvez pode ficar de boa. Então, eu não vou tá colocando aqui as armaduras. Mas olha só, galera, essas aqui, ó, tá vendo que legal? São todas essas armaduras aí que são adicionadas aí. E também tem esse suporte que vocês podem pegar aqui, ó, galera. Esse suporte aqui, ó, tá vendo? Que aí vocês podem colocar as armaduras de vocês. E fica uma coisa muito mais bonitinha aí com o viso e tudo mais, né, velho? Enfim, mano, outras coisas que foram adicionadas aqui também. Vamos começar aqui com o quê? A textura aqui das portas foi mudada, né? Inclusive, são a textura lá do lado que eu trouxe de decoração aí de youtubers, né? Aqui são as armaduras. Aqui tem o webshot, né? Aqui tem a bala de web. Tem o webshot aqui e tem o web normal. Aqui agora tem esse edit aqui, galera. Que eu não sei o que é esse edit, mano. Eu não sei o que é. Comenta aí o que é esse edit aqui, velho. De verdade, eu não sei o que é não, mano. Mas, enfim, vamos colocar aqui novamente, né? Olha só esse webshot, galera. Ela bem que solta aqui, ó. Ó. E ela tem um barulho também, cara, ó. Ó. Nossa, eu quase mato o nosso novo mascote, velho. Olha como ficou, velho. Meu Deus, quase mato, ó. Toma, toma. Vamos pegar aquele ali também. Boa, moleque. Vamos pegar aqui. Cadê? Ali. Vai, vai, vai. Errei. Errei. Acertei, quer dizer. Acertei. Acertei. Nossa, que mira é essa, velho? Que mira é essa, mano? Acertei. Acertei e matei. Nossa, velho. Minha mira é muito boa, cara. E agora tem esse web normal também aqui, ó. Tá vendo? Esse é o web normal. E eu vou estar acertando esse cavalo. Vai. Toma. 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 Meu Deus. Toma isso aqui também. E ela vai longe também, galera. Quer ver? É, não muito longe. E olha só, galera. O ufo da galinha, ele tá substituído como um... Olha isso, mano, ó. O bagulho explode, velho. Que legal. Tipo, ó. Vou jogar aqui, ó. Se liga. Ó, ó. Vai explodir, galera, ó. Caraca, mano. Que da hora, velho. Esse aqui eu achei muito interessante, mano. E agora outra coisa aqui também, galera, que tem, né? Que eu achei muito louco. Que na verdade é que nessa parte aqui, que é, ó. Já mudou o laço e tudo mais. Tem também a elytra aqui que muda. E fica como se fosse, galera, uma asa de teia. Porém, comigo não vai funcionar muito bem, porque eu já tô com essa... Eu tô com essa... Eu tô com essa capa, galera. Qualquer elytra que eu colocar, a capa vai ficar com a textura da... A elytra vai ficar com a textura da capa, tá vendo? Então não vai meio que funcionar direito, mano, ó. Aí, ó. Não vai funcionar meio direito não pra mim, não. Porque eu tô usando capa, né? Mas tudo bem. Vou tirar aqui agora. E vamos lá. Vamos continuar aqui, velho. Mano, olha só. Tem essa besta aqui que tá modificada como o famoso vaiteia, né? Olha só que legal, velho. É o famoso... Ó, calma aí. Ó. Vaiteia! Eita, cara, que legal, velho. Vamos acertar aqui agora a ovelha. Vai, na cabeça. Nossa, velho. Muito forte, mano. Galinhazinha, toma. Vamos citar aqui esse cavalo aqui agora. Beleza, galera. É isso, mano. É isso. Muito louco. Caraca, que legal, velho. Agora, mano, eu quero pegar outras coisas aqui, mano. Vamos ver aqui nessa parte o que foi adicionado. Foi adicionado um celular, né? Um smartphonezinho. Será que ele funciona? Não funciona. Mas é pra gente atender a Mary J, né? Que ela acha que a gente tá com mulher e tudo mais, né? Tem aqui esse swing aqui, galera. Que no caso é pra gente soltar a teia pra poder se teletransportar e tudo mais. E se locomover os lugares, né? É o principal de todos. Esse aqui que eu achei mais legal, mano. Na parte da caveira, na cabeça aqui, velho. Eu tenho alguns móveis aqui também. Muito louco. Né? Que são esses móveis aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tem aqui o que, galera? Temos aqui um notebookzinho. Tem aqui uma mesazinha. Uma TV. Né? Cadê a TV? Deixa eu colocar aqui a TV. Tem também aqui um computador. Tem também esse outro negócio. E tem também um quê? Esse aqui é um chuveiro, tá, cara? Esse aqui vocês podem estar usando pra decoração. Demorou? Pode estar usando aqui isso aqui tudo pra decoração e tudo mais. Que fica muito bacana, velho. Achei bem interessante mesmo esse ato aí. E muda a textura de algumas outras coisas. Como, por exemplo, até a própria dinamite, velho. Sim, a dinamite mudou aí a textura. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar até aqui pra gente pro jogo isso aqui. E olha isso, velho. Fica parecendo como se fosse uma bomba plantada, tá ligado? Muito estilo de Homem-Aranha mesmo. Vamos ver a explosão dela. Será que vai ficar mais forte a explosão? Ou a mesma coisa? É, a mesma coisa, galera. Eu acho que é a mesma coisa, né? Não sei direito não, mas vamos... Vamos colocar aqui duas aqui. Calma aí. Vamos colocar duas aqui. Beleza, velho. Três, vai. Quatro, vai. Cinco, cinco, vai. Cinco, vamos ver. É, tá a mesma coisa, galera. Tá a mesma coisa. Mas é que agora a gente tem esse swing aqui, galera. Que é pra gente tá meio que se teletransportando, velho. Se locomovendo, na verdade. Vamos pro que a gente... Ah, sei lá. Vamos ser atacado aqui. Alguém vai ver a nossa máscara. Vou soltar aqui, ó. Vai, teia. Vim aqui, mano. E a gente vai indo também junto com ela. Quer ver? Vou pular aqui. Que da hora, velho. Vou pular aqui. Agora... Agora vou ir pra montanha, ó. Cara, muito louco isso aqui, velho. Calma. A gente poderia ter tipo um sensuário, né? Alguma coisa assim, velho. Mano, o mod de PC também é muito legal, velho. Se vocês quiserem que eu trago no mod de PC, comenta aí, galera. E, mano, agora se liga nisso aqui, mano. This is your start to fame. Do it, do it, do it. E, mano, agora se liga nisso aqui, velho. E, mano, agora se liga nisso aqui, velho. Se liga nisso aqui. É, mano, agora se liga nisso aqui. É, mano, agora se liga nisso aqui. E, mano, agora se liga nisso aqui. O que você não pode ter isso aqui. Se inscreva no canal. 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 Meu Deus, que isso? Ó, o bichão vai querer montar mesmo. E agora eu vou pegar mais aqui, galera. Tem mais. Tem até móveis aqui que vocês podem estar pegando, tá? Mas eu não vou pegar o móvel, não. Ó, vamos ver aqui alguma aqui, velho. Que a gente ganha. Ó, o Iron Man. May Perk. Michele. Mistério. Nick Fury. Nossa, velho. Tem até o Nick Fury aqui. Mentira, mano. Deixa eu ver. Ó, o fogo. Meu Deus, o fogo. Meu Deus, velho. Que isso, mano. Mataram até o Stan Lee, velho. Que isso. Vamos colocar o Homem de Ferro. Vai, Homem de Ferro. Faz alguma coisa pelo menos, velho. O Homem de Ferro que não voa. Beleza, mano. Beleza. My Perk. Mano, a textura tá muito incrível. Sério, eu curti demais o tipo de textura que ele fez. Michele Jones. Meu Deus do céu, velho. Mistério. Ó o Mistério, galera. Vai, Mistério. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Mistério. Vou colocar aqui agora o Nick Fury. Nosso famoso Nick Fury aqui, galera. Vários Nick Fury, inclusive, pra estar tirando. Ó, ó. Ó que da hora. Caraca, velho. Que top, mano. Vamos colocar mais aqui. E, mano, é basicamente isso. Tem mais outros mobs aí que vocês podem estar usando aí. Demorou? Mano, vou ficando por aqui. Eu vou até sair dessa treta aqui que eu não tô afim nem de morrer. Demorou? Mano, se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Lembrando, se quiser mais vídeos aí, jogando como, sei lá, velho. Homem de Ferro, Maranhão. Vai depender tudo de vocês. Olha que legal, velho. Vamos subir aqui. Não consegui subir. Quer dizer, consegui sim subir. Agora vamos pra lá. Vou fugir, né, mano. Fugir da batalha. Mano, é isso, velho. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E a gente se vê nos próximos vídeos. Olha, muito legal isso aqui. Fui. E a gente se vê nos próximos vídeos. E a gente se vê nos próximos vídeos.